Olá, estou aqui para apresentar a vocês a maravilhosa aventura que é a e-marketing. Convido você a descobrir a oportunidade mais lucrativa da web. Vou falar sobre a e-marketing. Um robô de cashback que rastreia na web entre as 20 mil grandes empresas associadas ao e-marketing, os produtos da moda atualmente, o robô localiza em todo o planeta os locais onde esses produtos mais vendem e, finalmente, os técnicos colocam anúncios baseados às informações fornecidas pelo robô em redes sociais, como o Facebook. É o nosso dinheiro que financia esses anúncios, e cada venda que fazemos gera lucros, a maioria dos quais coletamos. Ganhámos em média 35 a 45% do valor de nosso investimento. Sem assinatura para pagar para desfrutar. Sem assinatura, sem custos ocultos, é possível começar com apenas 10 dólares sabendo que você pode aumentar seu orçamento a qualquer momento. Você pode compartilhar com aqueles ao seu redor, se desejar. Existem muitos outros benefícios se você decidir ingressar na família e e-marketing. Faço parte de um grupo muito unido que ajuda todos os recém-chegados, orientando-os durante o registro, mas também ajudando-os em todos os momentos. E acredita em mim, é importante. Contacte-me estou aqui para o ajudar durante o seu registro mas também depois. Adeus Adeus F DEN perhaps MENO F DEN F DEN